A mãe de um adolescente de 13 anos, ela procurou a polícia depois que ela descobriu que o filho pode ter sido vítima de estupro. Isso aconteceu no bairro Retiro, aqui em Juiz de Fora, gente. A mãe do adolescente, ela contou pra polícia que o vizinho de 63 anos teria oferecido dinheiro e também um celular, gente, pro garoto em troca de sexo. O jovem, ele chegou a confirmar que houve o ato sexual e que várias fotos foram tiradas no momento, mas que o celular estava estragado, por isso não poderia mostrar as imagens. O celular, esse celular em questão, ele foi apreendido e o suspeito ainda não foi encontrado. Você do Bom Retiro, você que tem informação, sabe o paradeiro desse camarada aí de 63 anos. Tava, gente, oferecendo dinheiro e oferecendo celular pra um adolescente de 13 anos em troca de sexo. Isso é inadmissível. Bem fez essa mãe que procurou a polícia, não se calou. Denunciou e bem vai fazer você também, viu? Bem vai fazer você aí, que vai fazer, que vai auxiliar nesse processo passando a sua denúncia. A polícia tá investigando, o suspeito ainda não foi localizado. Você que tem informação ali sobre onde ele pode estar, vão passar o fio pra polícia, viu?